Acabou de parir, tem seis Seis aqui Mais O Bruto Aqui tem mais uma Uma turmada Produção própria daqui da fazenda, né vai O moçada, vambora Aí ó, o Dejuan aí Bora Os Francaipira O Carijó Canela amarela Francaipira Prr-ti-ti-ti-ti Almoçada, vamos vender frango Vamos vender frango Vamos vender galinha e gaipinha Ó, o canto Gueroba Aô Vamos lá Produção própria aqui da fazenda Pra todo tipo Vamos vender frango, moçada Vamos vender frango A Cris tá aí, braba Meu novo negócio agora é vender frango, moçada Olha o frango Olha a qualidade aqui, tem pinto, tem galo Tem frango carijó Tem pato, tem ganso Vamos começar os leilões Quanto começo, quanto posso trabalhar Olha a qualidade dessa galinha 30 por 50 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 Olha a qualidade desse galo Olha a canela desse galo Olha a canela dessas galinhas 30 por 20 30 por 50 30 por 30 30 por 30 30 por 30 Arrematado É mil Arrematado, arrematado Pode levar meu amigo Pega 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 Se conseguir pegar É seu Pode levar Mais um leilão aqui da balada Dando um tapa nos pianos Com o melhor do país É isso aí Esse é o plano De deixar o sorriso brilhante Doutor Fábio Nós estamos deixando aqui As teclas todas brancas Não pode ter nenhuma preta não Pode ser igual o teclado Tá aí galera Um cara bastante humilde O Gustavo Lima Não tem como não gostar De um cara desse Isso aí serve de exemplo Para os outros cantores Tipo Ferruge Que gosta de humilhar Rodrigo Faro Que gosta de humilhar Choro Falso E lá sempre Na simplicidade dele Na humildade Na fazenda Brincando aí Com os galos E as galinhas Sempre humilde Gustavo Lima Meus parabéns Gustavo Lima Sou um super fã seu Pela sua humildade E pelas suas músicas boas Que os outros cantores Siga essa lição De gente boa Igual você De humildade Tá certo? Que Deus abençoe Gustavo Lima E sua família Tá certo? Um beijo no seu coração E da sua família E de todos Tá certo galera? Também não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu super like Apertar o sininho Das notificações Aqui do lado E deixar seus comentários Abaixo O que vocês acharam Do vídeo do Gustavo Lima Tá certo? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau